Olá! Boa noite! Faz hoje cerca de 15 anos que a Amalia nos deixou, mas o que ela nos deixou mesmo foi um legado de canções e um sentimento de uso muito forte e único. E daí eu ter de fazer esta pequena mas sentida homenagem. Vou interpretar uma das suas músicas mais conhecidas que é uma casa portuguesa que ela cantou pela primeira vez em 1953. Portanto, é uma música composta por cerca de seis acordes. O Lá maior, o Mi menor, o Mi maior, o Ré. Temos ainda o Si maior de sétima e o Sol. E a canção vai ser tocada portanto a dar a tónica e a puxar as cordas. Portanto, é um bocadinho até... Profadores! Exatamente! E é mais ou menos isto! Uma casa portuguesa fica bem Pão e vinho sobre a mesa E se há porto humildemente Bote alguém Senta-se à mesa com a gente Fica bem esta franqueza Fica bem Que o povo nunca desmente A alegria da pobreza Está nesta grande riqueza De dar ficar contente Quatro paredes caiadas Um cheirinho Um cheirinho A alegria Um cacho Duvas doiradas Duas rosas No jardim Um São José De azulejos Mais o sol Da primavera Uma promessa De beijos Dois braços À minhas Freitas Espera É uma casa Portuguesa Com certeza É com certeza Uma casa Portuguesa É uma casa Portuguesa Com certeza É com certeza Uma casa Portuguesa Um conforto do pobrezinho do meu lar à fartura de carinho e a cortina de joel é o luar mas o sol que bate nela basta pouco, pouco, chinho para alegrar uma existência singela é só o amor, pão e vinho e um caldo verde, verdinho fuma, garganta e gelar quatro paredes caiadas um cheirinho alvecrim um cacho de uvas doiradas duas rosas num jardim um São José de azulejos mais o sol da primavera uma promessa de beijo dois braços à minha espera é uma casa portuguesa com certeza é com certeza uma casa portuguesa é uma casa portuguesa com certeza é com certeza uma casa portuguesa Obrigado, Amália, e até sempre.